A gente começa aí um salve para o Matt Banner, Banner, alguma coisinha, o Leo Gamer que tá aqui comigo, Alan, Alan Pedroso, o Heitor Sobrino e o Guilherme Mentido, só tem nós aqui, cara, parece que entrou mais gente do que isso, foi só a gente, não? Foi só um pouquinho de gente mesmo? Será que não tá? Ah tá, 6, então tá bom, mas salve foi rapidão assim mesmo. Então bora lá, né gente, bora lá, né? É, um caiu agora. Tchau pra vocês, otários. Fica pra trás aí, mas esse, esse, essa miséria desse T20 fica me acompanhando, acompanhando a mozinha em torninho, mas deixa eu pegar uma reta que tu vai ver. É só fazer a curva bonitinha, tio, já era. Eita porra, errei tudinho, errei no começo, caralho. Porra, ah, qual é? Sério? É, eu já não acreditei. Ai, que merda! Por que que eu errei isso, véi? Ainda bem que eu coloquei duas voltas, dá pra me recuperar posições. Estou em Frist. Esse túnel do tempo aqui, não, 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 pra lá, pra lá. Tá em primeiro? Ainda bem que não tá padrão, se tivesse padrão ia fuder com nós. É. É, galera, essa corrida aqui eu já gravei, já gravei uma vez, a primeira, só que bugou quando eu fui ver, quando eu fui editar o vídeo, bugou tudo, bugou tudo, aí eu perdi, tem que regravar aqui, né? É gravar porque foi o mano aí que mandou pra mim, o L. Gabriel. O L. Gabriel, o viadinho. Ficou da hora pra caralho, não sei como é que tem paciência pra essas porra aqui. Aquela, essas corridas... Quando você está vendo esse vídeo aqui, eu não sei se esse vídeo que vai sair antes do meu... É, eu acredito que eu devo postar esse vídeo hoje, dia 22, dia 22? É dia 22. É. Se eu postar hoje dia 22, meu irmão, vocês ainda vão ver o serviço que eu criei ainda. Tá do caralho. Espero que o serviço que saia rápido. Tá do caralho, mano. Só que eu não gravei ele com a galera, eu gravei ele tentando passar do motocriador. E eu fiz isso aí pro Zé, eu quero ver se o Zé vai fazer essa porra. Só quero é ver. Não quero ver se ele vai fazer, eu não quero que ele faça, eu quero que ele conclua o serviço, só isso. Só quero é ver. O bagulho tá hard mesmo, o Eitor caiu, o Eitor saiu. Não, ele caiu. O Leal... O Leal regiou, meu irmão. Já tá na segunda volta? Já. Já. Caralho, tem que ir voltando essa porra, deixa tontinho aqui, maluco. Tontinho, já tô... Hoje vai aparecer... Ah, não, não vai aparecer que eu tô na roça. Pelo menos eu tô em segundo lugar. Segundo dele. Nossa, tem quatro. Não entrou ninguém. O Leal caiu. O Leal não... O Eitor. É verdade. Eu tava... Eu acho que tava seis, as pessoas. Aí ele não deu. Aí, cheguei já no espiral da segunda volta. Foi você que passou o carrinho rosa aqui? Correta. Cozinha show. Uma boiola. Pranzante. Dois minutos e quarenta e três fazer a primeira volta, mais dois minutos e cinco minutos. Vai dar uns seis minutos de vídeo por aí. Sem corte, sem corte. Com edição, né? Que a gente tem que tratar a imagem, a edição tem que ter. Então, eu acho que não vai ter corte. Não, eu acho que não vai ter corte. Acredito que sim. Acredito que não, quer dizer. É. Tô na segunda volta. Segura, Leal. Nossa, falsa. Me segura, Leal. Se tu errar, meu irmão... Se tu errar, meu irmão, eu tô no teu popote. Não errei nada até agora. Não errou nada? Não é dica de nada. Nossa, quase que eu errei. Segunda volta, eu fiz tudo de primeira. Segunda volta, eu fiz tudo de primeira. Eu já fiz, sabe, ir de volta? Eu já fiz duas vezes, já ir de volta. Ah, então você já vai caminhar pra linha de chegada, seu bosté. Se eu fizer a buceta. Só falta fazer mais uma vez, aí já acaba. Vou roubar sem querer aqui, viado. Roubar sem querer. Sem querer, querendo. Foi sem querer, querendo, gente. Foi sem querer, querendo. Ainda bem que tinha um checkpoint ali. Agora a gente vai voltar ali nessa piruleta, louco. Vou voltar na piroca torta aqui. Piroca torta, rimou, hein. Só fazer mais... Só fazer mais uma vez que eu já termino aqui. Ó, Leal, vou te acompanhar, Leal. Eu acho que eu te acompanho, hein. Ih, Líder. Já vou terminar. Erra essa porra, maluco. Não, Leal. Espera, Leal. Espera pra gente terminar junto. Deixa de ser safado. Espera aí. Espera, seu safado. Tô aqui, ó. Tô ficando aqui na amostra. Caralho, eu tenho que voltar mais uma vez lá naquele inferno? É. É esse tanto de vez mesmo? É. Caralho, que bosta. Esse Alan Pedroso tá muito na sua frente? Tá nada, eu que tô na frente dele, porra. Não sei. Vê aí quantos segundos ele tá na frente, atrás. Ó, eu vou fazer de novo, vou esperar. Alan Pedroso cometeu suicídio. Eu tô 15 segundos na frente dele. Nossa, eu tenho que correr muito. Eu tenho que rebusetar demais. Quando você passar, você me avisa. Porque eu já tô no... Porque eu não vou fazer esse peral de novo. Passei. Ah, passou. Uhul. Agora sim, moleque. Agora eu estou em primeiro lugar. Tchau, Leal. Tchau, Leal. Igor está em primeiro. É a disputa. Vem na reta, vem. 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 Vem, safado. Vem que tem. 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 Vem cá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Robinho é o nome dele. Vai lá, porra. Ah, tá bom. Tchau. Ganhei. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lago favorito, se você gostou. O canal do Leo está na descrição aí, tá, gente? O L. Gabriel também vai estar na descrição. Vou botar aí também. O do criador dessa corrida. Ele é foda. Ele é do caralho. Tamo junto, TNC na galera aí. Salve para o Matt Bernie. É Bernie isso aí, Leo? É isso mesmo, né? Sei lá. O nome de baiano. O nome baiano aí. Loucura. Esperem por ver a corrida que eu criei. Tá do caralho. Eu fiquei uma hora e meia gravando essa porra. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Tem uma hora e meia gravando a corrida. Tu vai ver como é que tá. Tá foda. Até o próximo vídeo. É nóis. Foi. Tchau. Tchau. Tchau.